Dando continuidade à resolução do problema 1 da página 34 do livro do Massarani, essa segunda parte acaba sendo um pouco mais simples porque vai depender exclusivamente dos dados de massa recolhida fornecidos pelo problema. Então, o problema fornece a massa que é recolhida em cada elutriador, assim como a massa total alimentada no primeiro elutriador. O problema pede para determinar a distribuição granulométrica da amostra em termos de diâmetro de Stokes. Os diâmetros de Stokes para cada faixa de partícula em cada elutriador, a gente já fez na parte 1. Então, nos resta agora fazer a distribuição granulométrica. E a gente faz isso calculando as frações passantes em cada elutriador. Para o elutriador 1, a gente calcula a fração retida acumulada, já que a fração passante é obtida por diferença. Como o elutriador 1 está sozinho no sistema, é nele que é feita a alimentação, não existe nenhum elutriador anterior. Então, toda a massa é alimentada diretamente nesse elutriador. E por conta disso, a fração retida acumulada vai ser exatamente a fração retida nesse elutriador, que por definição é a relação entre a massa retida no elutriador pela massa total alimentada. A fração passante a gente obtém por diferença um valor de aproximadamente 81,5%. Ou seja, dos 25 gramas que são alimentados, 81,5% são elutriados pelo elutriador 2. No elutriador 2, a fração retida acumulada vai ser o somatório das massas correspondentes ao elutriador 2 mais o elutriador anterior, ou os elutriadores anteriores, que no caso é só o elutriador 1. Substituindo as massas, a gente encontra a fração retida acumulada e, por diferença, a fração passante do elutriador 2. Fazendo a mesma análise para os elutriadores 3 e 4, a gente encontra aqui todas as frações correspondentes, frações passantes, que são as frações que a gente vai considerar, já que essas são as frações utilizadas nas modelagens de estatística matemática para avaliação de comportamento de distribuição granulométrica. Então, aqui a gente tem uma organização das respostas, a distribuição granulométrica, em termos de diâmetros de Stokes. A distribuição granulométrica, normalmente, é dada em termos de fração passante. Como eu havia dito, é essa fração que a gente vai considerar nos modelos matemáticos, GGS, RRB, etc. E aqui a gente tem o tamanho, o diâmetro da menor partícula, que vai ficar retida no grupo de partículas dentro desse elutriador. Então, na massa que vai ser recolhida em cada elutriador, a menor partícula vai apresentar esses diâmetros.